Uma das formas, uma das soluções que eu encontrei com essa mudança e que veio a partir de uma necessidade minha de acompanhar esse processo foi na medida em que eu optei por enxugar a estrutura do estúdio, isso me abriu espaço para o Fronteira, que é um espaço voltado à cocriação e projetos coletivos externos e nossos internos também. Isso permite promover não só encontros aqui regulares, a gente faz com bastante frequência, já foram uns 20 encontros até agora, com profissionais, jovens profissionais, ou para lançamento de livros, ou eventualmente pilotos, e é uma coisa muito voltada para o mercado jovem, para o jovem profissional, pessoa que está saindo da faculdade, ou para a pessoa que está ainda com o pé dentro e um pé fora, que trabalha dentro de um pensamento coletivo de criação. E eu acho que é importante, enfim, frisar um pouco isso, porque isso diz respeito a uma coisa que eu acho fundamental no processo educativo, que é realmente a questão da gestão de conhecimento, a troca de informação. Então, o Fronteira é isso, o Fronteira é um espaço de cocriação, é um espaço aberto para profissionais, jovens profissionais, para desenvolvimento de projetos interdisciplinares nas áreas de comunicação, não só o design. Tem projetos em design, mas que envolvem um profissional de cinema, de fotografia, alguém de captação de recursos através de lei de incentivo, um redator, quer dizer. Então, eu acho que esse leque, na verdade, é o que deu nome ao nome, deu origem ao nome. Eu acho que a gente está num momento de fronteira, realmente. A gente está num momento em que você não é necessariamente uma fronteira que divide, é uma fronteira que junta, é um ponto de interseção entre várias atividades. E o design, atualmente, é e cada vez será mais, creio, uma atividade multidisciplinar. E a presença do designer em ambientes multidisciplinares e vice-versa, é cada vez mais importante, fundamental em qualquer processo. Eu acho que você pega os processos de inovação, por exemplo, que está agora mesmo havendo um enorme investimento em cima disso. Ele requer esse tipo de atitude. Então, o Fronteira, eu sinto que é um pouco a minha forma de colaboração para esse tipo de ambiente. Música Música Música